Bom pessoal, esse vídeo para quem está deixando nos comentários que o PicPay cancelou o cartão de crédito Muita gente é com esse problema, na verdade muitas vezes seu cartão ainda não está cancelado É isso mesmo, o que é que ocorre? O PicPay não cancela diretamente o cartão, ele vai fazer o bloqueio primeiro, tá? Quando você tem a fatura para realizar o pagamento e passou 6 dias do vencimento e você não fez o pagamento Automaticamente o PicPay vai lá e vai fazer o bloqueio do seu cartão Então quando você fizer o pagamento e esse pagamento for compensado Esse bloqueio vai ser retirado e você pode utilizar seu cartão novamente Então quando você paga através do aplicativo do banco, carteira digital, através da lotérica ou em correspondente bancário Esse pagamento que você fez é compensado em 3 dias úteis Então depois desses 3 dias eles tiram o bloqueio do seu cartão Se você pagar com saldo da carteira PicPay, aí é mais rápido e um dia útil eles vão retirar o bloqueio do seu cartão Agora se você está em atraso há 67 dias, nesse caso o PicPay vai retirar, vai desativar seu cartão de crédito O PicPay Card é desativado, mas só a função crédito Você pode utilizar seu cartão normalmente com a função débito Ou seja, quando você tiver dinheiro na conta para fazer compras Mas você não vai ter mais a função crédito E o pior é que você não consegue reativar, mesmo fazendo o pagamento Então verifica aí se já tem 67 dias de atraso Se não tiver, o seu cartão não está cancelado, ele só está bloqueado Agora se estiver cancelado, significa que você atrasou sua fatura por esse período E essas informações vocês podem encontrar na parte de perguntas frequentes sobre o cartão PicPay Lembrando que se você não fizer o pagamento, você pode ser negativado O PicPay pode incluir nos órgãos de crédito, o exemplo do SPC e Serasa E aí quando você faz o pagamento, já que o seu nome já foi incluso nesses órgãos Aí só sai 5 dias úteis após você ter feito o pagamento Então é isso aí, espero ter ajudado Se ajudei, não se esquece, me ajuda também Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal